Você sabia que parte do que você é existia antes mesmo de você existir? Pois bem, é isso que os últimos estudos estão demonstrando. Boa parte do que nós somos, a forma como pensamos, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas programações para algumas situações em nossa vida, são herdadas dos nossos antepassados. Se você quiser se aprofundar nisso, eu te indico os estudos de epigenética. Há dois livros do Dr. Bruce Lipton, um deles é Evolução Espontânea e o outro A Biologia da Crença, em que ele aborda isso com mais profundidade. E há também os estudos da medicina germânica, que também são muito interessantes e mostram como nós trazemos e herdamos já os medos, traumas dos nossos antepassados. Uma pessoa pode carregar algum padrão de pensamento repetitivo, algum padrão de comportamento repetitivo em sua vida, e que por mais que ela busque sobre qual foi a experiência que gerou isso em minha vida, ela não vai encontrar. Por quê? Porque a causa e a origem são gerações anteriores. Esse estudo foi muito interessante, feito com as pessoas, que são filhos, netos e bisnetos, de pessoas que viveram os campos de concentração nazista. Então eles perceberam que alguns medos, alguns padrões de pensamento, do que toda hora pode acontecer alguma coisa errada, toda hora pode perder alguém próximo, mesmo nas pessoas que não viveram nos campos de concentração. Porque muitos ficaram órfãos, os pais morreram nos campos de concentração, foram adotados, depois eles cresceram, tiveram filhos, e os filhos dessas pessoas, que nunca passaram por tal experiência, ainda assim carregam o mesmo padrão de pensamento, o mesmo medo contínuo, aquele estresse, aquela tensão, como se eles tivessem vivido a experiência do campo de concentração. Isso chama-se memética, existe a genética, que é o código genético, que vai dizer a cor dos nossos olhos, do nosso cabelo, da nossa pele, da nossa estatura física. E nesse código memético está a parte cultural, de como nós devemos nos comportar, dos nossos padrões de pensamento, sentimentos e comportamentos. Boa parte de nós, da programação que temos hoje, são programações que foram geradas antes mesmo de nós existirmos, ou seja, os nossos pais, os nossos avós, maternos e paternos, naturalmente tiveram as suas experiências marcantes, e quando eles conceberam, os nossos pais já passaram esse tipo de programação para eles, aí somam as experiências marcantes que os nossos pais tiveram, e aí quando eles nos conceberam, essa parte dessa programação também já vem conosco. E é muito bonito ver isso, porque para a natureza, por que é importante passar de uma geração para outra essas programações? Porque assim você conduz o aprendizado. Ou seja, se eu vivi uma coisa que foi muito forte, impactante na minha vida, eu aprendo com essa experiência, essa experiência então fica gravada, e é natural, se isso é importante para a sobrevivência da espécie, isso é passado de uma geração para outra. Entretanto, tem muitos traumas e muitos medos que, por vezes, já não são mais... esse tipo de aprendizado já não é mais necessário para a nossa vida atual. E aí precisa-se de um profundo autoconhecimento para que a gente possa fazer um processo de reprogramação. Vou dar um exemplo pessoal. Por um bom tempo, tive que lidar com essa questão da comida. Todas as vezes que eu ia num lugar que tinha uma comida muito boa, eu comia até passar mal. Mas eu nunca havia passado fome na minha vida, eu nunca passei vontade na minha vida. Entretanto, quando fui fazer uma pesquisa um pouco mais profunda, eu percebi que na família dos meus pais, principalmente o meu pai, que teve 18 irmãos, não havia uma abundância de comida e alimentação para todos. Então, naquela família, havia já uma programação sobre o que significa comida, e principalmente no dia que tem uma comida muito boa. Na hora que eu percebi de onde vinha essa programação, foi muito mais fácil não só eu compreender porque eu reagia daquela forma, como depois também para transformar. Porque aí cada vez que eu ia a um restaurante e tinha uma comida muito boa, na hora que eu começava a comer, eu lembrava, hoje eu não vou agir com base na minha programação dos meus antepassados, porque eu vivo um momento de abundância e eu posso voltar a comer essa comida quando eu bem entender. Então, automaticamente, ao me flagrar, eu podia me corrigir. E você, já parou para analisar quantos padrões de comportamento você pode estar repetindo e que tenha uma origem nos seus antepassados? Quem sabe não está na hora de fazer um autoconhecimento profundo, identificá-los e transformá-los, caso seja necessário. Te espero aqui quarta-feira que vem, com uma nova reflexão, um novo conceito. Até lá! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus